Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês algumas novidades oficiais em relação ao PES 2021. Galera, no vídeo de hoje são algumas coisas que foram liberadas nesses últimos dias e que eu vou trazer para vocês. São novidades pontuais, pertíssimos do lançamento, porque faltam apenas 12 dias para o PES ser lançado oficialmente no mundo todo. E hoje vocês vão conferir essas que são uma das últimas novidades que teremos em relação ao game, né cara? Será que é uma grande coisa, um grande time? Fica ligado até o final do vídeo que hoje você vai saber melhor de tudo isso. Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer para vocês nesses dias finais. Antes do PES e o FIFA ser lançado oficialmente, eu irei trazer as últimas novidades aqui para vocês. E sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos aqui falar então sobre PES 2021. Como vocês sabem, hoje é dia 3 de setembro, então faltam apenas 12 dias, faltam menos de duas semanas para o PES ser lançado oficialmente, né cara? E será que tem muitas pessoas que estão com o hype lá em cima, estão animadas para o PES? Bom, não é isso que eu estou vendo, né mano? Hoje eu vou trazer algumas novidades para ver se jogo o hype de vocês um pouco mais lá em cima. É claro que vai ter muita gente que vai falar que são novidades muito pequenas, são coisas que podem ser inseridas em uma DLC. É verdade, né cara? As coisas que eu vou falar para vocês são coisas que podem ser inseridas em uma DLC do próprio PES 2020, por exemplo. Mas são algumas novidades a mais que chegarão no PES 2021. Lembrando primeiramente, pessoal, já quero te aclaro que já tem gente que já esteja jogando sim o PES 2021. Já tem gente que já está com o seu game, já está jogando, tanto os produtores que já estão se testando o game, as suas versões finais para fazer alguns ajustes antes do lançamento acontecer. Como gente também que o jogo costuma vazar em algumas regiões, né velho? Eu sou um prontoucas esse ano, mas sim já tem gente que já teve acesso ao PES 2021. Todas essas pessoas que já jogaram o game, porque como vocês sabem, você não teve versão demo para nós estarmos testando, disseram sim que tivemos pequenas modificações em quesito gameplay. No quesito jogabilidade tivemos algumas melhorias, né galera? Tivemos algumas pequenas melhorias e isso realmente é algo bem interessante, porque os próprios produtores, desenvolvedores chegaram a deixar bem claro que não teríamos nada. Que seria basicamente 99,9% da mesma jogabilidade. Mas quem jogou o game, quem testou o game, disse que não, disse que tiveremos sim uma pequena novidade, uma pequena melhoria. Eles não disseram de forma mais específica qual o sentido do jogo tiveram melhorias e tiveram novidades. Mas eles disseram claro sim que a jogabilidade, sim, de fato teve mudanças. Mas é claro que você vai testar o jogo, você vai ter que fazer muitas partidas para conseguir perceber alguma. Porque será basicamente 99% da mesma jogabilidade que esteve no PES 2020. Então, para você já ter consciência de antes mesmo que você comprar ou receber o seu PES em casa, fique ciente que a jogabilidade é basicamente 99%, porém com alguma mudança bem pontual em quesito jogabilidade no PES 2021. E também, pessoal, tivemos liberado uma nova luva nesses últimos dias. Uma nova luva para o goleiro que será inserido no PES 2021. Eu achei legal trazer para vocês porque é uma novidade oficial que a Kuna me liberou, né cara? Em parceria com a HD Soccer ou H.O. Soccer, não sei se identificar, né cara? Mas é a Phenomenon, Phenomenon, o nome da linha de luvas. E essa nova luva que chegará, eu acho que não só essa, mas toda a linha que se difere em essa marca, essa linha de luvas. Que eu achei bem legal e bem bonita, uma nova opção para você que gosta de personalizar o seu goleiro, personalizar o goleiro da sua equipe e tudo mais. Então é uma novidade oficial que foi liberada pela Kuna me, então vale sim a pena trazer para vocês também. E também, galera, quem não sabe, a Kuna me está aproveitando esses últimos dias para liberar o rating dos jogadores oficiais. O que é rating? O overall deles, né cara? O overall dos jogadores, principalmente de suas equipes parceiras. Eles fizeram isso até o momento com a equipe do Arsenal, que vocês estão vendo aí na tela, e também com a equipe do Manchester United. É uma coisa bem legal, uma marketing bem legal, né cara? Infeliz, eles acertaram em alguma coisa esse ano, mas o negativo é que eles só vão fazer aparentemente com suas equipes parceiras. Ao invés de eles fazerem com todas as equipes licenciadas, né cara? Pelo menos com as principais delas. Pelo que parece, só haverá com as equipes parceiras, porque até o momento eles só liberaram apenas dessas duas equipes. E é claro que não serão só essas equipes jogáveis no game. Então, só pelo fato de ter a equipe licenciada, acho que eles poderiam fazer essa campanha com ela. Mesmo que não seja parceira e tudo mais, mas liberar o overall dos principais jogadores da equipe. Isso eu achei bem legal. E além disso também, entre essas duas campanhas liberadas dos overalls dos jogadores, podemos ver uma nova face sendo disponibilizada. Que é a face do lateral esquerdo, Belerim, né? Lateral direito, né cara? Lateral direito, Hector Belerim, grande jogador. Ele apresentou-se uma nova face bem bacana, com seu novo estilo de visual. E já foi sim inserido no próximo pé. Essa face dele que já era bem antiga, né cara? Recebeu sim um update e uma nova. Outra novidade também, né galera? Como vocês sabem, o Corinthians já apresentou sim seu novo nome de estádio. Vendeu seu nome de estádio. Agora não é mais Arena Corinthians. E a partir de agora já é Neo Química Arena. Então eles venderam o nome de estádio. E muitas pessoas me perguntaram o que isso iria modificar no game. Que diferença iria fazer. Ou poderia fazer sim, quem sabe o PS perder a licença da Arena Corinthians. Então pessoal, como vocês bem sabem, o Corinthians não vendeu o estádio. O estádio não apresentou a Neo Química e tudo mais. É só o nome do estádio, né cara? É só o nome do estádio. E o que deve acontecer é simplesmente a Konami ir lá e mudar o nome do estádio do game. Então não vai ameaçar em nada a presença do estádio. A Arena Corinthians segue confirmada no próximo pass. Ela não vai sair, não vai deixar de estar presente no pass. Não, galera. A única coisa que pode acontecer ao invés deles colocarem o nome de Arena Corinthians. Irem lá na base de dados e mudar o nome para Neo Química Arena. Que é o que já deve acontecer. Porque é o nome que já está no exato instante, no exato momento. Nome dado à Arena Corinthians, né cara? Então vai ser bem legal que eles vão lá. Antes mesmo do jogo ser lançado e mudem o nome do estádio. Eu não sei se vai influenciar em mais algum valor burocrático. Eu acho que não, porque ele já tem a licença de utilizar o estádio. Então é só irem lá e alterar o nome real do estádio. Que não se chama mais Arena Corinthians e sim Neo Química Arena. E por último, galera. Eu quero trazer uma informação para vocês. Que foi anunciado nesses últimos dias pelo Twitter oficial da equipe do San Lorenzo. Sim. Como vocês sabem, o San Lorenzo é uma equipe da Argentina. Equipe que está licenciada no PES. Até sua liga também está licenciada. Porém, eles anunciaram nesses últimos dias um contrato de parceria de exclusividade com a EA Sports. Sim, galera. Vocês estão vendo um print aí na tela. Eles anunciaram um contrato de exclusividade nesses últimos dias. Eu não sei em que isso irá influenciar dentro do game. Porém, se vocês entrarem no site oficial da Konami, a equipe do San Lorenzo ainda assim aparece lá que estará licenciada, né galera? Então eu acho que esse contrato de exclusividade talvez não irá impactar em nada. Porque pelo que parece, a própria liga argentina já pretende sim, já dar o direito de utilizar as equipes do campeonato. Se não der, aí sim a equipe do San Lorenzo será retirada do game. Essa informação ainda não tem acesso. Se a própria liga da Argentina mesmo tendo essa parceria com a própria, já se dá assim já o direito de utilizar todas as equipes do torneio. Mas parece que sim, né? Porque se vocês entrarem no site oficial da Konami, já estará sim presente lá que a equipe do San Lorenzo estará sim presente no game. Mesmo com essa exclusividade com a EA Sports. Então se você gosta de jogar com um campeonato argentino, fique tranquilo que aparentemente essa não será uma equipe que irá ficar genérica nos próximos dias. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Foram poucas novidades, como eu falei pra vocês. São novidades que poderiam ser inseridas facilmente em uma DLC, em um pacote de dados. Porque são muitas poucas coisas. E realmente estão pouco tempo antes do jogo ser lançado. Porque nessa época já era comum de termos muitas novidades sendo liberadas, né cara? Porque faltam apenas 12 dias. Então eles normalmente corriam demais pra liberar as novidades. Pra fazer as pessoas comprarem antes mesmo da pré-venda. Então infelizmente esse momento não está acontecendo. Então parece que não terá nada muito mais de grande em relação ao game, ao lançamento do jogo que será lançado em breve. Então vamos aguardar pra ver assim que o jogo sair, se terá alguma coisa nova que nós podemos perceber jogando, né mano? Se não tiver, realmente vamos ter que ficar com o peso na conselha de termos gastado dinheiro em um jogo muito parecido com a versão anterior. Ficando por aqui galera, não esqueçam de deixar o seu gostei aqui abaixo. Também se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima. E falou! Ficando por aqui! Ficando por aqui! Ficando por aqui! Música